Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Bucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com foda querendo me dar Pa-pa-pa-pa-pa, aí calica, quer dar pros amiguinhos da boca Pa-pa-pa-pa, aí calica, quer dar pros amiguinhos da boca Pa-pa-pa-pa, bora, bora, bora Pa-pa-pa, bora, 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 bora Masoquista, sua piranha tapa na bunda me pede Gosto que me xinga, isso me acanha Gosto que dá tapa, me chamando de piranha, lembra? Sou piranha assim, mas só em cima da sua cama Fora do abatinho, até a postura de pão, é a paixão Esse que cá vai no alto e joga o bumbum Vou te contar o que o Toruco fez, o que que a troca fez Mulher, o que os irmãozinho fez, o que os amigos fez Dentro da casa de chu Sou cotogueiro pra fora, que a piranha sentou Segura minha mão, que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e vou Chama o teu vulgo malvador Vai socar na minha buceta Vai socar na minha buceta Toma na pete Toma na pete Toma na pete E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá falando que me ama Essa morte em vagabundo é só na cama Então para de descer Para com essa ideia É você Que me ama Essa nota te faz sorrir É que eu tô louca mesmo Deu pra lá nessa futeira Se quem me detra a pena Sabe que é essa futeira Só sabe, não tô nem vendo Ela vem se envolvendo comigo Cê tá vivendo Essas notas te faz sorrir Já descoce no copo de linha É isso que me deixa ruim Ela fica perto de minha Fica perto de mim Escolhe se tu quer fudendo Vem com a nacazinha E a tropa do lazei Já convocou Tas amiguinha Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha Você sabe bem Que nesse game Eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vem de compromisso Vida e seja Tem que pegar essa visão Tem que pegar essa visão Fica de equado Fica de equado Vou cantar teu coração Fica de equado Fica de equado Tente ser potençado Pouco penetrando Fica de equado Fica de equado Tente ser potençado Eu te peço Então vou Vou mudar a aceleradinha Devagar Devagarinho Tu vai Ebaixo 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 Devagarinho Tu vai Tua melhor calcinha Que hoje vai valer a pena No pique BBB Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher É resistência Nunca se Porque criminosamente Nós vamos te machucar Vou machucar Eu vou machucar Bota o calcinho E pula O menor vai macetando Into the sake of it Into the sake of it Into the sake of it Og We're Drampe Bom dia A pedido da firma A pedido da firma Sarra 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 A pedido da firma Sarra Sarra Na gloca adaptada Com o pontão de ouro Na gloca adaptada Com o pontão de ouro Vai piranha Vai senta por favor Vai me chamar de amor Vai senta com o cara Minha galega Minha galega Volta pro colinho que te deseja vai Volta pro colinho que te deseja vai Minha galega Minha galega Eu disse volta pro colinho que te deseja vai Volta pro colinho que te deseja vai E pinde esse cachorro vira lata E pinde esse cachorro vira lata Mas me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma cachorra aqui de casa Debolando pra caralho Ficando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma cachorra aqui de casa Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama Meu vulgo que ela chama Te conheço que me ganha Quer agressividade então vai tomba Tuca, tuca da profunda Só soco no nuca Puxando de cabelo e tampa na bunda Tuca, tuca da profunda Só soco no nuca Tá doidinho pra ver o meu piercing no peito Doido pra conhecer a minha habilidade Te falaram com a boca Eu tenho jeito Na hora que eu sentar Tu já sabe a maldade Então vem meu amor Me deixa de joelho No beco da favela Vai ter sacanagem Eu olho pra tua cara Tu puxa meu cabelo Aí tu acelera Vem no nível high Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Vai caralho Piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar Porque a porquê não amaceta forte Oh 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 Porquê? Ei, tudo bem? Como tá? Ei, moça, faixa Tá querendo te botar Pra sentar Divagarinho 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 R da Tijuca e o cabelo Tá balançando as brasas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Escone se tu quer fuder no beco na casinha E a tropa do Lazeja convocou das amigas Pode botar, pode botar, pode botar Vai rebola a trava e faz de um jeito que nem cada porra faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua vida R da Tijuca e Cabelão, tô balançando as bravas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Escone se tu quer fuder no beco na casinha E a tropa do Lazeja convocou das amigas E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir Bota a chanta pra descer Bota, 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 bota Quer agressividade? Então vai tomar Tuca, tuca da profunda Só soco no nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuca, tuca da profunda Só soco no nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão, puxão de cabelo e tapa na bunda Bumbum marcando meio dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis Bumbum já é nove horas Vai com bumbum Tchê, tá, tchê, tá, tchê Vai, tchê, tchê, tchê Que a tropa do lazer já convocou Tchê, tá, tchê, 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 tchê Você não nasceu com a namora Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu, o que ela chama Te conheço Descث o que vai no alto Ele joga o Bumbum Bumbum, bum, 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 bum R da Tijo que cabelão Tna balançando as bras Quando tem muita novinha Descendo no chão rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu tem fudendo o banco na casinha E a tropa do lazei já convocou Lembra? Supira é assim, mas só em cima da sua cama Fora do abatimento é a postura de doma Supira é assim, mas só em cima da sua cama Fora do abatimento é a postura Me apaixonei Tá tudo dominado e o planeta vai brindar assim Só as cachorras As preparadas As propôs lutas Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama meu ruguela chama Te conheço que ganha Você não nasceu pra namorar DJ, DJ, DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão O mestre do Mandelão Passa por mundo da primeira vez Taká, raká Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Tentei procurar, não tem No macete tu vai além Não tem Bem que nesse game Eu te supero, eu só vou te usar Romance agora Eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente Só não vem de compromisso Vida, esteja ciente A surra de pau, senta por cima Da pega, vai tomar no fogueta, na vila No fogueta, vai tomar no fogueta Ai, concentra, vai novinha, porra Dá uma queca de Ai, concentra, vai novinha, porra Porra, porra, porra Você não aceita namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu, o que ela chama Te conheço, me ganha Você não nasceu pra namorar R da Tijuca e Cabelão Tão balançando as bravas Quando tem muita novinha Descendo no chão, rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Escone se tu quer fudendo, ver com na casinha Que a tropa do Lazeja convocou Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu, o que ela chama Te conheço, piranha Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu, o que ela chama Mas te conheço, piranha Você não nasceu pra namorar O meu atacado Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Ai, caralho Piranha Tu vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é uma seta forte Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vem de compromisso Vida e seja ciente Cada ritmo na favela Vai, é um terreno Que cozinho Que rabão Baita, baita Cabe Caixa rosa Cobiçada Rainha Vaz o que sim Várias posições Maneira Que aprendeu lá no vaso Vai Carachó Ciccata Garota Trás da minha bota Arrasou a minha sou Quem muda os mortos Eu já faço Cheia de histórias Carachó Carachó Copelata Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Ai, caralho Piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é uma seta forte Oh, oh, oh Porque não é uma R da Tijuca e Cabilão Tava lançando as bravas Quando tem muita novinha Descendo no chão Rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Escone escrito Que é fudendo o beco na casinha E a tropa do Lazeja Como coisas a... Pode botar Pode botar Pode botar Vai rebola a trava E faz de um jeito Que nem cada boca faz Tô doidinho pra ver O seu piscino peito Doido pra conhecer a sua vida Me disseram a tua boca Uma mamãe que tá tão rica Só pegar os dientes Como abuelita Mamaita que tá tão rica Só pegar os dientes Como abuelita Uma mamãe Seteira é meu lema, só quero te macetar Sem sentimento, não se apegue, vem fudendo Vem curtir só um momento, só não vai se apaixonar Então vem por cima, se gostar de adrenalina Vou te macetar, menina, lutaria, vai rolar Cê tá, fica retangular, fica de conta com maceta Ela tá com palito terrível, caralho, ela tá de lenta Vai no avião, joga na sereca, pita o seu que tem uma balança Eu tava no baile funk, quando o Cid me olhou Tá cheio de maldade, passei, ele me restou Venho me excitando, que nem fogo me chocam Aí eu gemo pra ele assim, ó Calma, Larissa Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Ela tá com palito terrível, caralho, ela tá de lenta Vai no avião, joga na sereca, pita o seu que tem uma balança Eu tava no baile funk, quando o Cid me olhou Tá cheio de maldade, passei, ele me restou Venho me excitando, que nem fogo me chocam Aí eu gemo pra ele assim, ó Calma, Larissa Vai se trata garota, sai da minha porta Arrascou minhas roupas, queimou dois de mar Eu tava de boa, cheia de histórias Mas antes vou avisar, que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer perna e perninha logo quando o seu gozar É só terminar no banheiro, que cê tamo sem parar Te prepara, que eu vou te botar Te prepara, coisa pra se Chora, chora Vai se trata garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou dois de mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Ei, tudo bem, como tá Ei, moço, faixa, tá querendo te botar Pra sentar Devagarinho, devagarinho, devagarinho Divagarinho, devagarinho, devagarinho Tu vai sentar Divagarinho, devagarinho, devagarinho Tu vai sentar Cada hit na favela, vai, é um terremoto Que cozinho, que rabão, vai tá, vai tá Caixa rosa, cubiçada, rainha, voz do que são Várias posições, maneiras, que aprendeu lá no casal O cara de mãe Ô Maravilha, ôi, ôi, vai que delícia, vai Ô Maravilha, ôi, ôi, vai que delícia, vai Formidamente ela vai descendo, diretamente ela vem se quente Essa novinha no meio do peito, tá toda, toda se espirinha Empurra, empurra lá na treta, empurra Não sou a braba Eu te, eu te pego de frente, DJ Pega de lado, toma-se, 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 toma-se E se um dia eu te vê Bota a chanta pra subir, bota a chanta pra descer Que saudade de você Que saudade de você Antes nós não tinha nada e ninguém dava moral E agora que o trem voltou e você vai me passar Mas agora não dá Vai gostar de me dar certo E entra, jogaça, jogaça Eu taco fodas E levo todas pro colchão No tempo antes pra não terem que tu tá rumo Cê tá favorado Cê pra tu Cura, cura de prajo Tô que não rico Tô se preparando, tô da minha citando Hoje eu tô gostado, tão bem rebolado Tô se preparando, tô da minha citando Hoje eu tô gostado, tão bem rebolado Tô se preparando, tô da minha citando E de repente eu te ligar Pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso tu negar Uma chance vai perder Cê sabe da mudar E de nunca mais sofrer Quando o grave bate forte A gata quer jogar E na 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 Quando o grave faz dor A gata quer jogar E na 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 E levo todas pro colchão No tempo antes pra não terem que tu tá rumo Cê tá favorado Quem diria Mó prazer te conhecer Um belo dia Tá hoje pra ti Ela é espetacular É mulher com o assunto Tênis up, tênis up, tênis up, tênis up Tenho que contar o relato Nós dois pra lá Nós dois pra lá Dentro do carro Com vidro fechado E o som tocando baixo De lado De quatro Vai a luz Eu sinto a fúria Do meu amassu De lado Eu não nasci pra namorar Foi até pôs Terminar pra putaria Eu vou voltar E suas amigas Eu vou brigar Eu vou brigar Foi aqui na sua mão Putaria rola firme Novinha bate-buna Vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto E é disso que eu me encanto E o famoso Degustafone Bebida, cavalo, branco Fila no final do rumo Desenvolvada com a espirmeza Sou filha de peça Que vai brigar Puxei na minha folha Linha os cinco sete Os cinco sete Os cinco sete Que me pega Me pega O veneno O cabelo na égua E a camisa do trem Eu sou a braba Eu te pego de frente DJ Pega de lado Toma-se 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 Com a sequência De vá-po 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 Vá-po